Para almoçar lá no Baby Beef, o Ronaldo Luiz, que teve renovação. E pode rodar, Milton, por gentileza? É isso aí, Ronaldo. Curtiu? A América está só renovando com a galera. Que cara é essa, Ronaldo? Paga para a gente também, Ronaldo, no Baby Beef? Já vou falar, já vou falar. Você falou que ele levou o Henrique Almeida, leva nós também, Ronaldo. Pode falar, Ronaldo. A verdade é que quem vai me levar para almoçar lá vai ser o Henrique Almeida, né? Quem renovou foi ele. Mas, na verdade, é um jogador interessante. Chegou aqui meio que desconfiado pela torcida. Mas, aos poucos, foi adquirindo aí a sua capacidade melhor. E realmente acabou ajudando o América. Acho que muito merecido. Tanto ele quanto o Felipe Azevedo, que já renovou o seu contrato. E agora também parece que eles já estão conversando com o Elton Paulista. Então, o América já se preparando para o próximo ano. E se a turma aí pode ficar assim. A competição ali no ataque do América está muito boa, né? Muito legal. E eu reparei que a bancada americana é uníssona. No que diz respeito ao Henrique Almeida. Porque tanto o Toledo quanto a Nanda e o Ronaldo, acho que o Arthur também corrobora, gostam da renovação do Henrique Almeida pela evolução que ele teve no time. É porque ele é um jogador, o Gão, interessante. Em que sentido? Talvez não destaca muito para a torcida. Mas, taticamente falando, é um jogador extremamente importante. Por isso que ele está se renovando ao seu contrato. E agora, outra pessoa.